Desce, eu adoro quando essa bunda mexe Faz um turco enquanto eu escuto o Travis Essas notas são investidas em tripe Joias no seu pulso não te tornam hype Ele está de volta! A voz do aniversário da BDA 3 anos! Ah, família, eu estou de volta! Campeão pela segunda vez aqui na BDA, mano! Muito tempo que eu não vi esse cara rimando, velho! Nossa, a desceleção de sanguíno! Certo, eu que agradeço por isso! Com a energia aí de voltar, mano! Ah, mano, hoje eu voltei mais tranquilo, voltei bem Voltei sem aquele peso do mundo nas costas Mas o peso do dia a dia sempre cobra a nós, tá ligado? Eu estou feliz pra caramba, segunda vez campeão Isso aqui é pra calar a boca de muita gente que falou Você vai chegar lá, ganhou de primeiro porque você estava com sorte Não é sorte não, sempre foi Deus e sempre foi o meu potencial Chupa! E é o seguinte, o Brasil quer saber Zuluzão vai pular de paraquedas, escute o Bob? Ah, tio! Vamos, vai, vai! Se aguentar 150kg é nós, tá ligado? Mano, vai, lógico que aguenta, frisão! Você é louco! Encosta, caralho! Vamos dar um pulo aí! Encosta, caralho! Vamos pular de paraquedas aí! Agradecer de coração ao O Paraquedismo, mano! Chegou com a premiação inédita aí no mundo do freestyle Os MCs vão ter que fazer uma batalha antes de subir no avião Em cima do avião e depois que pular de paraquedas, mano! Então, velho, Boituba nos aguarde, dia 29, sexta-feira, o bicho vai pegar! Dia 29, sexta-feira, da hora, porque dia 30 é meu aniversário, tá ligado? Aí, mano, de verdade, mano, obrigado de coração do Tsunami, Energy Drink, que chegou com nós mais uma vez, mano, sempre, 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 tá ligado? E também o canal na Lata Driver, mano, já assistiu na Lata Driver? Só as loucuras acontecem, velho! Então, meus irmãos, uma boa noite, parabéns que você monta aqui, comentem, seguem ele, ZulusãoMC, tá ligado? E poucas ideias, mano, fala tudo! Mas na segunda-feira, rapaziada, tamo junto! Uma semana pra geral, tá ligado? Obrigado a todo público, hoje foi lindo! Obrigado mais uma vez, tamo junto, família, que Deus abençoe o rolê de vocês, somos nós no freestyle! Boa! Boa!